Mas vamos ao encontro desses profissionais de verdade no local onde eles trabalham. Cada artista atua numa profissão com a qual sonhou ou aproveita a oportunidade para homenagear alguns parentes que atuaram em diversas atividades simples, mas importantes. Renato Aragão, por exemplo, se formou em advocacia. Hoje é artista, mas o sonho dele era ter uma profissão cheia de ação e aventura. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra mim. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Glória Pires sempre gostou de crianças. Pra ela, não bastaria ser mãe. Ela queria cuidar de muito mais crianças. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Uma vez eu fui lá.